Essa é só pra tu mexer a bunda, cachorra DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? 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 Vai colocando a mão no chão 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 Falas, 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 falas Falas, falas, falas Ela falou que na vagina não pode Ela falou que na vagina não pode Então toma, toma, toma No que ele trela-me-se No que ele trela-me-se E aí E aí Fai colocando a mão no chão 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 E aí